Jogo nessa quadra, jogo nessa aqui também e em mais algumas. Também puderam, são 673 tenistas entre 8 e 18 anos em duas competições importantes na cidade de Uberlândia até o fim deste mês. O brasileiro tem disputas individuais e para os mais graduados vale até pontuação para o ranking nacional. Já a Copa das Federações terá duplas que representarão os estados. O Ari explica melhor tudo. A gente juntou a competição individual juvenil com o Tênis Kids na primeira semana. O de pontuação maior, que junta os 48 primeiros do ranking ali na semana final. E no meio a gente colocou a Copa das Federações, que é uma competição por equipe. Isso dilui nesses 15 dias, então fica equilibrando aí todos os dias com mais ou menos a mesma quantidade de pessoas. Os tenistas vêm de 19 estados do país e também do Distrito Federal para as disputas já iniciadas. E a escolha de Uberlândia, primeiro, claro, tem a ver com a estrutura de recebimento dos atletas. São centenas deles. Mas também tem a ver com a posição da cidade no país. A gente está mais ou menos no meio do caminho de todo mundo. Se você vem do Norte, Nordeste ou se você vem do Sul, você está no meio do caminho para todo mundo. Esse é o primeiro com número expressivo de participantes. A gente ainda tem uma certa preocupação com relação a esses cuidados todos. Mas já está desenrolando muito bem. A gente já fez umas duas competições menores anterior a essa. Graças a Deus, sem nenhuma intercorrência da pandemia, graças a Deus. E procuramos locais com estrutura boa, física, que tenham vários espaços abertos para poder a criançada brincar, se divertir e tudo. A gente teve a oportunidade de fazer um planejamento em quatro semanas. A gente fez uma periodização de treinamento tanto dentro da quadra quanto fisicamente, fora da quadra. E também com a ajuda dos fisioterapeutas, sempre recuperando os meninos para estar bem preparado para treinar. E estão aí o Rafael e a Maria Paula que não deixam o André mentir. Um dos torneios mais importantes do ano. Então, todo mundo que está participando quer sair bem, quer chegar nos sinais, quer levantar o caneco. Então, foi bem mais pegado, um pouco mais cansativo, mas no final vale a pena. A mini pré-temporada até foi puxada, mas as expectativas são das melhores. Ah, eu estou treinando bastante. Eu espero que eu seja campeã no Brasileirão. E também a gente de Minas seja campeão na Copa. Estou com uma expectativa muito alta. Obrigada. Obrigada.